Bem-vindos ao Budog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados do mês de janeiro, então fica ligado aí! No dia 11 de janeiro a gente tem New Super Mario Bros. e U Deluxe pra Switch. Bom, e esse é um remaster do game que saiu pro Nintendo Wii U lá em 2012, né? Como eu sei que tem muita gente que não jogou esse game no Wii U, é uma oportunidade agora pra galera que joga no Nintendo Switch aproveitar esse jogo também, né? Na minha opinião esse é um dos melhores games da franquia Mario que saiu nos últimos anos. Então pra quem gosta desse estilo de jogo e não jogou ainda, é assim um jogo obrigatório pra Switch. E nesse mesmo dia a gente tem o lançamento do Tales of Vesperia, a edição definitiva que tá saindo pra Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, né? E é outro remaster que fez muito sucesso quando ele foi lançado pro Xbox 360, né? E ele tinha também saído pra Playstation 3, mas só na Ásia. Então eu acho que agora muito mais pessoas vão poder curtir esse RPG. E no dia 15 de janeiro a gente tem outro remaster saindo agora em janeiro, que é o Onimusha Warlords pra Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. E esse é um dos games de ação que mais fez sucesso ali no começo dos anos 2000. E na verdade ele foi o primeiro game de Playstation 2 a vender mais de um milhão de unidades. É muita coisa. No jogo a gente controla um samurai ali que vai poder usar várias armas, vai poder aprimorar essas armas. Então pra quem curte esse estilo de jogo, esse aqui é uma boa pedida. E no dia 18 de janeiro vai sair Ace Combat 7, Sky's Unknown, pra Playstation 4, Xbox One e em fevereiro pra PC. É, quem curte simulador de volta, esperando demais esse game aqui. E a Bandai prometeu trazer bastante realismo pras manobras e pros combates aéreos. E o jogo ainda vai contar com um modo de realidade virtual pra quem curtir esse game no Playstation VR. E no dia 25 de janeiro vai estrear Resident Evil 2 Remake pra Playstation 4, Xbox One e PC. Bom, aqui a gente tem simplesmente um dos jogos mais aguardados de 2019, né? E o game ele foi totalmente recriado pra gente ter a experiência do Resident 2 agora na nova geração. E ele vai trazer controles melhorados, sistema de câmeras e áudio aprimorado. É, eu não sei vocês, mas eu tô muito animado pra esse jogo. Eu sei que eu vou morrer de medo, mas eu tô bem animado pra curtir esse game também. E a gente vai ter também no dia 29 de janeiro o lançamento do Kingdom Hearts 3 pra Playstation 4 e Xbox One. Que também tá entre os games mais esperados de 2019. E a gente pôde conferir um pouquinho desse jogo na Brasil Game Show de 2018, né? E pra quem conhece um pouquinho dessa franquia sabe que é um RPG com elementos de ação. Foi desenvolvido pela Square Enix e distribuído pela Disney. E assim, o pouco que a gente jogou já deu pra ver que vai ser muito bom. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa lista de games mais aguardados de janeiro que a gente preparou pra vocês? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês. Deem um like nesse vídeo pra dar uma força aqui pro canal. E até a próxima! E aí, gente!